Ó Fátima, estica as pernas primeiro. Estica as pernas, Fátima. Estico? Sim. Mais, a outra, a outra. Não consigo, não consigo mais, Dona Leite. Mas tu, ó Fátima, não podes fazer ioga com essas botas. Eu não posso o que é, Dona Leite. Eu não me vou ter que andar a experimentar as botas para o casamento. Está bem, está bem. Não posso ficar cheia de cálcio e de bolhas. Está bem, então vá. Estica a mão, agora estica este braço. Já está. E a mão virada, a palma da mão virada para mim. Ao contrário, Fátima. Ai. Assim, pronto. Já está. Agora a outra mão, no tornozeiro. No outro tornozeiro. Ah, neste. Estica a perna. Ai, não consigo mais. Vá, me dê o peito para fora. O peito para fora? Sim, o peito para fora, assim. Dona Leite, me ofende. Já está por natureza, elas não colhem para baixo. Vá lá, concentra-te. Ai, estou a tentar. Agora tens que manter esta posição pelo menos durante 20 segundos. 20? Ai, 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 que atento. Ah, Dona Leite, para o Moral Santo, 20 não. Pintei-me-te o tempo. Fogo. Ah, vai, fazemos um intervalo, vai. Ai, obrigada. Se é para malhar, ao menos malho nos vinhos do Porto. Ai, eu realmente não te percebo. Pelo que és a pessoa mais despachada do mundo, estás assim nervosa com o casamento. Não parece teu? Eu sei que tenho praticamente tudo tratado, Dona Leite, mas não é isso. Não me digas que estás com dúvidas outra vez. Oh, 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 que dúvidas, Dona Leite, parece. Sabe muito bem que o Carlos é a alabaca da rosa gigante da minha vida? O pauzinho do meu algodão doce? O molhinho da minha poupinha? Já, já, já. O que é... O que eu mais queria, Dona Leite, é que tudo corresse bem, sabe? Tudo corresse bem, como eu planeei. Que eu conseguisse construir a família que eu sempre seguia com o Carlos. E vocês não se preocupem, vocês eu nunca vos vou esquecer. Como é que nos vais esquecer se vais viver cá em casa, Fátima? Parvo isso. Dona Leite. Acha que eu vou ser uma boa mãe? Oh, Fátima, claro que vais ser uma ótima mãe. Vais ser uma mãe divertida. E é o que os filhos querem, é ter uma mãe divertida. É, não é? A senhora é aquela mamãe para mim, sabe? Que eu já me sinto assim mais relaxada e tudo. Prontos. Então vamos continuar o nosso ioga? A sério? Sim, mais um bocadinho, vá. Ah, Dona Leite, então faça um exercício deitado, para o amor ao santo. Sim, fazemos uma deitada, vá. Prontos. Deitado até o menino dos famos que faz milagres. A barriga para baixo. A barriga para baixo? Não, é só porque vou amassá-las. Não havia necessidade, mas está bem. Entre amassar as catrinas e o pandeiro. Olha, vou amassar as catrinas. E adoro. Claro, acho que tudo assim. Olha para mim.